Sim, e é isso, a gente só tem, a gente fica muito feliz de poder ouvir assim de perto, porque o Kevin desde que a gente começou assim, o Kevin já tava né, a gente sempre acompanhou a ascensão dele na M10, e sempre serviu de inspiração em todos os modos, e ele sempre teve em constante evolução né, tipo ele sempre, como eu posso dizer, ele acompanhou todas as gerações, desde que ele entrou, ele estourou uma música, ele estourou uma música no trap, tem um momento que ele falou pra mim, mãe, foi o que que foi, tem que estourar uma música, mãe, tem que explodir, tem que tem que fazer um bagulho, senão daqui a pouco os moleque me passam, amanhã eu ria aí, a não sei quem, a não sei o que, eu falei, tá bom filho, você tá, não tô, o bagulho é o seguinte, vou fazer uma música hoje, aí ele ia lá e fazia a música, entendeu, estourava, sim, eu gosto muito da Cavalo de Troia mano, não, Cavalo, tu toca no violão pra ela, Cavalo de Troia? É, dá pra fazer né, vamos ver, eu tava brisando agora aqui, tava tirando as notas né, então persistir, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite, E quem diria nós, só feroz naquele pique, e de primeira vista, vamos falando que não existe, talvez foi uma miragem, ou então cena de filme, fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte, De taça em taça, com os parça, é vários brinde, nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade, não deixo pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde, e nessa cidade, dizem que nós é outra fita, dimensionado, que a mente delas complica, Hoje esbanjou suas conquistas, tipo efeito nuclear, tá causando até destroço, pra elas triste, tipo um fim, quase um divórcio, uns até perguntam, por que tanto desperdício? Eu tô não satisfeito, é o que dá sentido, é nisso, em uma caixa de surpresa, de um mundo factice, mó lua, nós foi de praia, mas não basta uma qualquer, é em Santa Catarina, paraíso de mulher Essa é uma das minhas sim mano, que eu mais gosto mesmo, e as da Doutora também, foi bem legal Eu gosto da gente doando, eu vejo muita verdade naquela música, no que ele canta E o clipe é muito bonito né? Sim, demais